Salve, salve, galerinha! Professor Parada aqui com mais uma dúvida para o EXP Resolve, dessa vez questão do Enem 2019, segunda aplicação. Vamos ao texto. O ácido ricinoleico, um ácido graxo funcionalizado, cuja nomenclatura oficial é ácido D-12-Hidroxy-Octadec-Cis-9, e noico, é obtido da hidrólise ácida do óleo da mamona. As aplicações do ácido ricinoleico na indústria são inúmeras, podendo ser empregado desde a fabricação de cosméticos até a síntese de alguns polímeros. Para uma amostra da solução deste ácido, o uso de um polarímetro permite determinar o ângulo de... Gente, presta atenção. Primeiro, a gente tinha que saber para que serve um polarímetro. Um polarímetro é um equipamento utilizado na química orgânica para medir o desvio que algumas moléculas são capazes de produzir no plano da luz polarizada. Funciona mais ou menos assim. A gente tem um tubo onde dentro você coloca uma solução da substância desejada. No caso, eu ia colocar uma solução do ácido ricinoleico. ricinoleico. Uma das extremidades desse tubo tem um prisma que polariza a luz. A luz polarizada é a luz que vibra em um único plano. Então, aqui nós temos a luz polarizada que entra no tubo. Ao atravessar a solução do ácido ricinoleico, essa luz polarizada pode sofrer desvios. Esse desvio pode ser no sentido horário ou para a direita, o que classificaria a substância como substância destrógera, que nós podemos indicar com um D minúsculo ou um sinal positivo, já que o desvio aqui foi em sentido horário, um valor alfa de número de graus. Ou esse desvio pode ser para a esquerda, ou seja, no sentido anti-horário. E aí a substância é classificada como levógera. Nós identificamos isso por um L minúsculo ou por um sinalzinho de menos, toda vez que o sentido for anti-horário. Quando a gente observa na nomenclatura do ácido ricinoleico, nós encontramos aqui um sinalzinho de menos, o que indica que essa substância é levógera. E, portanto, o polarímetro vai justamente determinar o ângulo do giro levógero, que está na alternativa D. Muitas pessoas confundem essa questão por causa desse D aqui na frente. Mas, gente, esse D maiúsculo não indica que ele é destrógero. O destrógero é um D minúsculo. Daí a confusão que muitos alunos fizessem. Esse D aqui indica que ele pertence a uma série bioquímica chamada de série D, que tem a ver com a representação plana da projeção de Fischer para a representação dos isômeros óticos. mas não indica o sentido de rotação. O sentido de rotação da luz é indicado ou pelo sinal positivo para destrógero, negativo para levógero, ou por uma letra minúscula, que geralmente é escrito ao final do nome do composto, Dzinho ou Lzinho. Então, cuidado para não confundir. Muita gente erra essa questão por causa desse detalhezinho daqui. A alternativa correta é a letra D, giro levógero, por causa do sinalzinho de menos, que indica o sentido anti-horário no desvio da luz polarizada. E essa foi mais uma dúvida para o EXP Resolve. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.